Fala família! Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca! Boa noite, bom dia, boa tarde! É você que está ligadaço aqui na Tuca TV, estamos na Cervejaria da Tuca! Hoje é quarta-feira, começamos a semana, onde toda a galera nesse inverno maravilhoso vem curtir com a gente aqui! E eu convido você, pra você vir conhecer a nossa casa, conhecer a nossa equipe, conhecer o nosso atendimento e conhecer o nosso ambiente, que eu tenho certeza que você vai vir aqui pela primeira vez e vai querer vir toda quarta, sexta e domingo! Convido você então, Tuca TV, cumprindo todos os dias que a casa abre, mostrando pra você tudo o que vai acontecer hoje nessa noite maravilhosa de quarta-feira! Tuca TV, aqui quem faz a festa é você! A balança é reunida, é um calorão, né? Hoje tá bom pra beber! Hoje tá bom pra beber! Tá valendo! Cara, o que que te faz hoje vir na Cervejaria encarar uma multidão lá na rua pra estar aqui? Tudo, né? A música, o valor da bebida, o clima em primeiro lugar, o ambiente é dez vezes melhor! O bacana é que aqui a gente consegue reunir gente de tudo que é lugar, né cara? E as pessoas conseguem aqui não ter a discriminação nem de raça, nem de valor financeiro que cada um tem e é um lugar tranquilão! Eu acho que essa é a melhor parte da cervejaria, eu frequento aqui há muitos anos e nunca sofri nenhum tipo de preconceito! Uma coisa também bacana, a gente registra isso, coloca nas redes e aí o mundo inteiro acompanha toda essa galera que vem aqui curtir, toda quarta, sexta e domingo! Geralmente tu vem em que dia, Guilherme? Na sexta! Antigamente eu vinha na quarta-feira, mas hoje em dia, né, o trabalho, a vida adulta já pesa mais! Tem que fazer o dinheirinho pra curtir a cervejaria! Exatamente! Se vir na cervejaria é bom, mas trabalhar é essencial! Colorado, Grêmio? São Colorado! O meu, vamos dar um recado pro Renato! Chupa que é de uva! Chupa que é de uva! Aí que eu te falava, Tuca TV, fica aí que a gente vai continuar dando a geral pra vocês! O meu, olha como é que a Bruna veio, toda de bolinha! Hã? É a Bruna lá de Viamão! O meu, tu sabe que Viamão vem pra cá geral curtir aqui? Sei! Muita gente vem aqui! Tu viu a quantidade de gente que tava na rua hoje? Sim! Muita gente! E tu teimosa, né, eu vou entrar! O lugar é sereno? Sereno! Não, dá alguma opinião da casa pra mim! A casa é maravilhosa! A gente curte bem legal, bebe, se chapa e fica tudo louca! O bacana é que a gente fica à vontade, né? A gente fica bem, de boa, bota o baldezinho no chão, né? Fica com as amigas e curte a noite toda! Óbvio! E hoje podia trazer a vodka, né? Hoje podia! Muito barato! Aí passou do horário pagar 5 pilinhas? 5 pilas só, barbada! E aí na quarta-feira o kit é 50 reais? Barbatinha! Gente, você quer de via mão que nem ela? Vem aqui conhecer, você vê! Quarta, sexta e... E domingo? Domingo! Domingão, hein! Fica com a gente, fica com ela! Nós aqui tudo fechadão com a Tuca TV! Tuca TV! Aqui quem faz a festa é você! Aqui quem faz o momento de você! Pai do ciminho! Fica com a gente, no céu pro arco! Vitão! E aí? Aqui quem faz o momento de você! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Tchau, tchau.